Doce como mel Doce como mel O seu lado ao me tocar Vejo através Dos seus olhos verde mar Quando envolto Nos teus braços Me faz voltar Aos tempos de mulher Quando eu tinha dezesseis E sem obrigações Eu espantava a lucidez E por um algum motivo Eu me encontrei Você é assim pra mim Meu início, meu e fim No momento em que Vi você sorrir Fernando eu descobri A felicidade em si Lágrimas do céu Faz um tempo por olhar Nossas mãos pro alto Como ciclo sem voar A felicidade incide Sobre o nosso olhar Nem solos de guitarra Meu namorado pode estar Só um violão E uma bênção Pra te mostrar Não importa o que aconteça Você vai ser meu par Você é assim pra mim Meu início, meu e fim Meu início, meu e fim No momento em que Vi você sorrir Foi quando eu descobri A felicidade em si Em si A felicidade em si Do você Quando eu descobri iani Certo E um Hoje Isso Nunca Foi quando eu quadratic Quando foi Vem